Olá, venho aqui mostrar-vos o jarro de vidro, novo jarro infusor Deluxe. É mesmo vidro, como vocês estão aqui a ver. É fantástico, eu fiz um chá preto, basicamente fervi água, coloquei 3 ou 4 saquetas de chá preto, deixei que o chá apurasse, depois coloquei-o aqui no jarro de vidro e pus no frigorífico até ficar fresquinho. Este jarro tem a particularidade de ter esta tampa que tem um filtro, como vocês estão a ver, e é uma tampa inteligente. Vamos fechar e com ele fechado nós podemos então colocar o jarro no frigorífico para servir à mesa. Depois tem aqui uma abertura na tampa, que é uma abertura de 360 graus. Qualquer que seja a posição em que vou verter a bebida, ele vai verter para o copo. Vocês vão ver agora, estão a ver? Qualquer que fosse a posição, mesmo te ouvir. E tem ainda outra particularidade que é, não pinga nada. Está perfeito. Então, espero que aproveitem. É mesmo um jarro que todos os fãs de Taperware devem ter nas suas casas e desfrutem de uma bebida fresca neste verão. Tchau.